Aô, gurizada! Estamos aqui, ó. Meu pai e meu irmão estão tocando mais um aqui, ó. Tem uns outros aqui na mangueira já. Vou mostrar pra vocês. Ó, o pai vai abrir pra ele entrar lá. Vamos recolher o outro aqui. Vou fechar ali. Esse bicho tá aí, ó. Ó, turma, a vista daqui é chique também, hein? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. oi 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 ó no sai no video nao c esos 2000 agora eu não quero nem descer da árvore oi? ok ok oi? oi? olha aí turma vamos caminhando né? é molezinho não querendo trocar? querendo trocar querendo trocar? vamos lá vamos ver o que vai dar hoje vamos levar um descerradinho pra mim é vamos está calor está quente olha o companheiro aí olha o outro aqui já passando a casa do maninho ali olha o cara aí vamos deixar a criança pra trás estamos pegando olha o bichinho bruto ali olha o bichinho bruto ali esse é baguade bom também vocês falaram do pombinho vocês não viram o que dali o pombinho pô aquele dali olha você não vê nem voando você não vê nem voando só vê o burdo as desmamam as desmamam aí é um bonito em dá uns 60 dias olha você abre lá pra nós olha o magarba está vindo aqui olha olha o magarba fica bravo hein tem jeito que não é não olha o gurizada estamos passando Santa Maria aqui entramos em Santa Maria agora olha o caramelo olha o caramelo caramelo manchado o caramelo está diferente? está está pampa esse olha o ditão lá né é é está aí ó olha o magarba lá olha olha o magarba gente olha não achou que já estava lá arrumando a porteira lá está aqui olha a situação o magarba está feia a coisa hein é estou voltando olha o soquinho olha o negócio o negócio está tá diferente hein Turma você acha? olha olha ali tem uma escola ali turma atrás do caminho ali ó olha O Mars é o cara das Parabólicas É o cara das Parabólicas Santa Maria já acabou, foi um tempinho Vou mostrar pra vocês a tragédia A plantação de limão A plantação de limão Está chique Está carregada Parece que você está meio brabo Vamos experimentar agora Agora ele também Estou achando que ele vai ser o primeiro Está aí Os bichos O irmão vai amarrar direito Fica ali agora Para tampar a boca Vai Vai Ae Ae Onça Vamos filmar para vocês É Esse ai não virou nada não Agora vamos ver o outro Ae 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 A Fernanda veio de lá falando que ia montar nesse boi Ae 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 A 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